E para falar sobre o novo espetáculo do Grupo Vocal Corioso, nós viemos conversar com o maestro Luiz Piqueira. Maestro, do que se trata esse novo espetáculo que vocês trabalharam e criaram aí para apresentar para toda a população? Canta-me, o novo espetáculo, é um espetáculo baseado em canções. É uma das linhas de pesquisa que o Grupo Vocal Corioso tem desenvolvido ao longo da sua história. Eu digo pesquisa porque nós trabalhamos com várias frentes, já fizemos trabalhos autorais, trabalhos mais ligados à linguagem teatral. E o Canta-me é um aprofundamento do espetáculo temporal. Ou seja, nós trabalhamos com canções de vários autores brasileiros e também compositores da América Espanhola. Seria uma releitura desses clássicos na nossa música? De uma certa forma, sim, porque são compositores de uma produção relevante, né? Mas o tema desse espetáculo, o Canta-me, é o amor. Se no temporal nós refletimos sobre o tempo e fomos ver, pesquisar o que diversos compositores, como eles trataram esse assunto do tempo, no Canta-me, nós fomos observar como é que esses compositores aprofundam a questão do tempo, mas a partir da dimensão do amor. Então, essa é a abordagem desse novo trabalho. Espetáculo muito interessante e que vem a marcar os 25 anos do grupo? Sim, são 25 anos de trajetória do Corioso. Coincidiu que o período de estreia do espetáculo é exatamente o período de comemoração dessa data, dos 25 anos de trajetória do Corioso. E, maestro, quem quiser apreciar esse espetáculo, como que deve fazer, aonde que acontece, local, hora? Sim, o espetáculo será apresentado nos dias 22, 23 e 24 de outubro, às 20 e 30 horas, no Espaço Vila Dorana. Os ingressos estão disponíveis com os integrantes do Corioso e também na Casa da Cultura. E eu gostaria também, nesse instante, de agradecer a todo o apoio que nós recebemos. Esse espetáculo tem o patrocínio do COC e também da Azaleia. E ele é uma realização da Associação Cultural Corioso em parceria com a Prefeitura Municipal de Matão, com o Consórcio Intermunicipal Culturando, com o Programa Pontos de Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. E nós temos ainda o apoio cultural de singular importância para a nossa história do IMIS e também da TG3 Comunicação. Está certo. Maestro, então, toda a população de Matão está convidada? Sim, sim. Vamos ao Cantame. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, a Casa da Cultura já está com os ingressos disponíveis. Eles vão de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. Voltamos aos estúdios. Obrigado! E aí Obrigado.